1, 2, 3, 4 Eu tentei 1, 2, 3, 4 Mesmo tão distante 1, 2, 3, 4 Eu sou teu 1, 2, 3, 4 Eu sou teu Mesmo tão distante Entra a banda 1, 2, 3, 4 Eu sou teu E tu és meu Eu sou teu E tu és meu Nada me separa de ti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nada me separa de ti 1, 2, 3, 4 Eu sou teu 1, 2, 3, 4 Nada me separa de ti Sai bateria Sai bateria 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Administração livre 1, 2, 3, 4 Continua a ministração Continua a ministração Banda entra suave 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 Continua a ministração Continua a ministração, entra a banda, três e quatro. Outra vez crescente, um, dois, três, quatro Nada me separará de ti, um, dois, três, quatro Nada me separará de ti, sai bateria. Um, dois, três, quatro Final Final Um, dois, três, quatro Final 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 Tchau.